Os caras baniram o bike. E o cone, e olha o que eles deixaram passar. Não, aí é desrespeito. O que tu vai fazer com essa informação aí? Aí é desrespeito, mano. Aí o bagulho vai ficar sinistro. Pô, tu tem que entender, cara. Tu é ex-proplayer. Tu jogou na loizuda gigantífica. E os caras tão deixando teu boneco open, pô. Tá, mas uma vez proplayer sem proplayer, pô. Será, mano? Acho que não é assim, não, mano. Também acho, eu também acho. Acho que não é assim, não. Tu não para de ser proplayer, entendeu? Todo dia, às 7 da manhã, eu acordo e tá em quem tá em lives? Umas lá. Umas. Tu não concorda que o seu proplayer é um estilo de vida? É, mano, é um estilo de vida, mano. É verdade. Um souvenir com seus ossos. Pô, posso fazer um off-tankzinho aqui também, bota-fé? Boto. De cria? Boto. Pô, bota o fã na MF aí, ó. Tá carregado. Cara que bota, né? Aqui é impossível eu perder. Olha ele. Eu acho que é impossível eu ganhar, mano. Mas vamos pra cima. Eles não vão ter tanto dano AP assim, não, tá? Vai ter um Gragas, acho que vai mudar mais off-tank por enquanto. Vamos ver. Pô, eu joguei com um doidão que fez full tank, mano. Tu acredita? Não bota o fã. Mas assim, pro tank o quê? Gragas? É. Full tank. E aí, deu bom? Deu, pô. Pô, então, é o certo, pô. Se deu bom, é o certo, né? Um real. Não, o top é um Gragas. Acho que ele tá fazendo tank. Enquilei você. Boa noite. Como é que você tá? Pô, o jungle deles deve tá pra cá, tá? Sem formação, mas acho que ele começou redside. Por isso que esse cara tá muito avançado aqui. Ah, o Javan deve tá aqui mesmo. Acabou de fazer a aronga lá. Cuidado, Mish, mas... Quer cover aí? Não, não. Sai pra cima aqui. Vou pegar nível 5 no lobo aqui. E aí, meus queridos? Tranquilo. Aqui quem fala é Merock. Eu sei que, às vezes, é um pouco complicado encontrar algum tipo de conteúdo teórico aqui no YouTube. Que é um pouco mais direcionado a realmente passar a teoria ali, né? De você aprender ali mais o jogo. E, às vezes, tem pessoas que precisam disso pra dar aquela evoluída. Que precisam lapidar um pouco melhor o seu conhecimento, né? Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Então, se você também aí tem essa dificuldade de encontrar esse conteúdo. Eu pensei em criar uma forma de te ajudar. Aqui no YouTube tem uma ferramenta chamada Clube dos Canais. Onde você consegue acessar aí e se tornar membro do canal. E eu consigo postar vídeos exclusivos ali. Estaremos postando 5 vídeos por mês, tá? Sendo 4 com vídeos teóricos. Seja ali um pouco mais do meu estudo em relação a algumas gameplays. Principalmente baseado nos melhores jogadores do mundo. Que é mais pra parte da China e do Sudeste Asiático. E eu vou estar trazendo pra vocês aqui a minha visão sobre isso. Além de, todo mês a gente vai pegar algum integrante. Pra conseguir ter uma análise um pouco mais precisa do que ele pode fazer pra melhorar aí no joguinho também. E de vez em quando a gente tá fazendo algumas lives aqui no YouTube. E aí eu consigo ver mais tranquilamente aí também as suas mensagens. Além de ganhar emotes exclusivos aqui no canal. Então se isso faz sentido pra você. Eu já te convido aqui pra você se tornar membro do canal. E conseguir entender um pouquinho mais no jogo. E subir de elo um pouco mais rápido. Lúcia tá sem flash. A mena morreu? Morreu. Tô nível 5. O Java tá aqui. Java ult. Será que esse cara te luta? Se pá que ele luta. Se eu dar de boba aqui ele luta. Tô luta. Eu acho que a gente mata. Sem flash no bot que tu falou? O Lucian e a Nami os dois. O Zed tá sem flash tá? Good. O team 15 pra esse bot aqui tá? Eu acho que a gente mata. Muito bem a gente mata. O foda é que tem o Ard aqui. Eu vou ter o team 3. O Java pode counterar a play aqui. Soltado. Acho que é a Nami hein. É a Nami hein. Tô indo, tô indo. Ah tá. Meu W saiu errado. Eu tô com o bagulho ligado, mané. Aqui já foi bom. A gente já sabe. Pode ser, pode ser. O Java pode tá aqui, tá? Bate torre, bate torre, bate torre, bate torre. O Zed tá descendo. A Nami tá sem ult. Voltou. Será que quando tu voltar ela vai ter flash? Olha esse cara aqui. Espera aqui. Ele tá de sacanagem. Deve ter um Zed aqui com um Jarvan aqui não? Aham, aham. Jarvan ult. Nossa, NT. Quase, velho. Se eu pegasse a guloseima ali, velho. Vai fazer o que? Hmm, arauto. Bora, arauto. A gente tá sem ult da Diana. Apesar de que o Java tá sem ult também. Mas bora, arauto. Dá pra abrir aquele top ali. Uhum. Gragas subindo. Porra, vai tentar roubar? Não vou arauto a top. Vou arauto a mid, tá? Ah, não dá esse cara aqui não? Desceu, né? Pô, eu desci. A gente vai tomar bot. É, anyway. Tô subindo aí top, mano. Pra matar esse cara. Sem nada. Ó, vou tankar aqui. Não tô tankando. Não sei quem tá tankando não. Acho que... Tá, o Zé, ele não soubeu. Eu não levo isso não? A gente leva, a gente leva. Tô aqui. Leva não. Pô, vou subir. Tô na Nami. Eu só fui explodir daqui. Pô, na torre. Eles usaram o flash ali? Pô, não vi. Ó, posso beitar aqui, mano. Vou dar B. Tô dando B. Tô indo direto mid pra orotar, pra pegar brick. A gente pode até fazer a escadinha pro top ali, não? Pode. Tô indo aí, ó. Não deixa eles darem B, não? O Java tá bot. Vou ter o team 8. Eu não sou B. Fiquei levando a mid aqui. Vocês matam? Matam, matam. Matam, matam. Eu pego esse cara. Não, não pego não. Isso. Pô, ele quase me matou aqui. Eu tenho que sair. Tá. Levei aqui, mano. Ud. Mas você pode que eu morro. Morre, morre. Tá. Ele tá sem útil, Jarvan. Pô, acho que vocês não matam não. Ó, se você liga, o Zed, ele bate já no Gragas, mano. O Zed tá. Vai ficar com o escudo, tá? O Zed bate no Gragas? Algum amigo? O Zed. Ah, tá. O Zed. E aí o Java deve ficar dando cover. Dá pra gente matar os caras mid toda hora. Vou botar 100 ult por enquanto. O Jarvan tá sem flecha aqui, mano. Pô, eles tão descendo aí, velho. Tá bom. Tô chegando. Tô chegando. Pô, eu tenho zones. Mas eu morro. Não tenho range. Batei a nave. Não sei onde tá o Jarvan, tá? Por que que eles usaram aí, mano? Pô, nem ver. Mas, sei lá. Eu não preenchei a atenção, foi mal. Jarvan tô lá embaixo. Morreu. Puta, bim. Tá, cara, faz isso? Cami é forte? Acho que não, hein? Pode ver. É ela, né? É. É, agora a gente não faz, não. Vou levar bot. E joga bot mesmo. Tem Drake, hein? 37. Tô resetando pro Drake. Tô mais off-tank aqui, hein? Pô, o Zed já gastou a ult aqui, velho. Pô, tu morreu aí, mano? Morri. Put Jarvan. Put Nami. Cuidado pra estender. Zed flash. Pô, tu mata aí, chão. Mata aí. Não segue pro meu escudo, velho. Cuidado, não flechou. Ela tá forte pra cacete. Mas ele tá squished, tá? Tá de trindade e... Nossa, escudo, mano. A gente pode jogar side também, com o Rengar matando side comigo. Posso ser? Pode ser. Acho que é a única chance, na verdade, aqui, porque teamfight tá meio pai. Mesmo nossa compra sendo de teamfight interessante, não tá encaixando legal. Porque o 7 tá jogando full side. O Zed tá sem flash. Eles tão subindo, hein? Subindo é onde? Top? É, no top, lá no 7. Eu vou pegar a blue aqui e eu vou ficar na foggy pra tu. Vou dar B e tô indo aí. Será que eles metem esse barulho de maluco aí? Vou aparecer bot? Pô, eu não sei. A gente tinha que ter visão lá. Pô, eu vou lá. Eu não sei só se eles têm visto. Esse cara tá sem sombra, mano. Ele acabou de usar o W. Voltado. Tá, você sobe, né? Aham, vou puxar o mid ali. A boa é que não podia lutar ali, eu acho. Também acho. Menos um ali. Tão lutando. Não, rapaziadinha. Aqui é a deles, hein? O Grags sem TP. Eita, eu vou pra lá. O Grags está no mid, eu vou segurar ele aqui. Infelizmente, aqui só é T2 e jungle deles. Tá fazendo esse cara, hein? Olha, ele vai dar a cara aqui. Guta aí. Guta aí. Guta aí. Tá morto, ele vai voltar. Nossa, valeu. Parei ele. Ó, já voltou o mid aqui, hein? Já tiramos o baron, velho. Tô no base. Tá, eles têm o wave mid só. Ô, mano. Eles têm que voltar alguém, velho. Tá. Tão dando TP. Vão querer dar o win no mid aqui, se pá. Tá, só não toma, só não toma. Que alguém vai ter que voltar. Tão tentando clinar o wave aqui. O 7 morreu já. O Javan fogou. Ele tá aqui. Tá, o Javan tá aqui. Vocês não tomam o GG, não? Não, não, não. A gente não toma. Gusta. Gusta, cara. Mano, eu tenho o Gragas aqui e eu tirei o GA do Javan. Tá. Javan não tem GA, mas tá. Pô, não consegui levar até 3, mas a gente perdeu aqui. Não deu pra parar o B deles, não. Eu acho que se a gente morre, perde o jogo. Não tinha como saber quem deu B, né? Mas é barulho também, é 3 segundinhos, cara, e volta. Dragão e volta. Pô, a gente ganha a luta, se lutar, muito bem, véi. É 3 stack deles aqui e tem um Zed na side ali. Pô, pior que tá dando certo, tipo, de ficar matando o Zed na side, né? Pô, esse Zed, ele não tem TP, Gays. A gente não tenta uma luta aqui? Não, eu não tento, é. Eu posso engajar aqui. Ah, não, mas tá sem flash, tá? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Peguei os dois. Boa, linda. Peguei todo mundo. Linda, vou prender esse cara. Ah, tem um Zed atrás da gente, tá? Eu tenho GA, eu tenho GA, se ele tá... Boa. Ele vai voltar. Linda, GG mid. Dá pra dar GG, dá pra dar GG. God, fight, mano. Caralho, olha com a maache. Que ult foi essa aí, porra? Juntou tudinho pro chumas, mano. Tão juntas. GGzada, mano. Nice, nice. O jogo foi jogado aqui, hein, chumas. Foi jogado, foi jogado. Pô, pior que a virada de chave foi 1-3-1 jogar pra side. Foi, foi. O Zed ajudou, né, mano? O Zed deu uma ajudada. Calma aí, chumas, porra. Na cara não.